Mais um Histórias do Baú pra vocês aqui, turma! Estamos com Ana Carolina, Vitor está aqui E vamos ouvir histórias, né? O que vocês gostam é ouvir histórias, esse quadro Histórias do Baú Que é o quadro que é, que vai inspirar, inspirar, inspirar o nosso show do ano que vem O nosso show deste ano de 2021 aí, que é o show Histórias do Baú 10 anos de carreira, quem diria, hein? Aí eu sempre me perguntei, você comemora o 10 anos, quando chega nos 10 anos? Ou você vive o décimo ano pra comemorar ele no décimo primeiro? Eu optei por viver os 10 anos, até porque não tinha dinheiro pra fazer um show de 10 anos esse ano E ano que vem também não sabemos se vai ter, mas nós não pensamos, quer saber? Vamos fazer com simplicidade, do nosso jeitinho, contando nossas histórias Então esse é o quadro que tá inspirando o show do ano que vem Olha, já tô dando spoiler já aqui, enfim, vocês vão viajar Já estamos aqui no nosso sapo cego, sabe por que esse sapo cego, Vitor? Por quê? Porque eu nunca vi uma perereca na vida, eu tinha que ter esse bonequinho aqui, mano Esse piercing era meu mesmo, quando era piazote Quadrinhos, ó, quadrinhos ali, ó Tinha piercing ali, ó Tinha piercing ali, ó Quadrinhos da Ana Carolina, ó Grande pintora, compositora E vamos para as histórias, né? O que é que o pessoal quer ouvir? Atenção, atenção, atenção Tcharararã Vitor Tá lotado aí, cara Tá lotadaço, homem Que B.O. que temos aí, cara Pode ser ajeitado Dependendo, vai ter que... Ele faz suspense Me fingir de surdo Puta merda É, é engraçada Você sabe o que foi isso? Isso é uma nostalgia tremenda Sabe por que que é uma nostalgia? De surdo-mudo, né? Surdo-mudo que fala? Não, não é surdo-mudo É surdo E o pessoal sempre dá, isso chama a atenção, né? Porque não existe surdo-mudo É surdo Você só não fala porque você não ouve Tá vendo como a gente vai, tá vendo? Cultura Cultura E aí eu me fingi de surdo Mas foi uma zoeira Eu era piada de bosta De tudo que é jeito E aí eu comei um esqueminha no Blah Lembra do Blah? Vocês não eram nem nascidos na época do Blah? Pelo amor de Deus Blah, é uma mensagem? Blah, é De Tim, sabe ou não? Aham Eu fiz um perfil no Blah E daí era febre Quem tinha o Blah Comenta aqui Fala Lourinho, eu tinha o Blah, velho Eu tinha sete dias de graça no Blah E era tipo Você colocava um username ali Que era um apelido O meu foi vários Eu sempre tenho vergonha De contar meus apelidos Nessas coisas assim Porque era muito Eu não sei como é que era o meu, velho Nunca foi Bila Era anjinho rebelde Sabe? Umas coisas assim Sabe? No MSN eu era muito trouxa Eu colocava os morceguinhos Colocava tudo, tudo, tudo E aí no Blah eu tinha esse perfil Que era anjinho rebelde Acho que era coisa assim E era por mensagem? Mensagem de texto Não tinha uma foto Eu acho que não tinha foto Não tinha nada Eu acho que você tinha que passar o e-mail Pra pessoa Pra pessoa te mandar uma foto Pra você baixar a foto Caraca Não, era só tipo assim Na ideia Era tipo na ideia Você tinha que dar uma ideia Pá E essa menina gostar de você Beleza E daí eu sei que tinha idade Era coisa assim Tinha idade Essas coisas E era eu, Rafael e o Bolinho Justamente A gente vira viciado Meus amigos Rafael e o Bolinho Estão assistindo esse vídeo hoje Viciado no tal do Blah Arrumava autos esqueminha no Blah Só que nunca conhecia as meninas Nunca via quem eram as meninas Era difícil, cara Raramente assim E você conhecia Você batia um papo E aí uma vez surgiu uma moça Surgiu uma moça Que não era do meu Do, digamos assim Putz, cara Ela é bem desprovida Como assim, de beleza? Porque você não viu Não, aí que tá Tinha o dia do encontro Ai meu Deus Tinha o dia do encontro E a gente não 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 Nós conhecia Era meio que falar assim Todo mundo era meio em código Você tinha meio que falar assim Viu Eu tô atrás do pilar do shopping De camisa azul E ela falava assim Ah, eu tô de tomara que caia a rosa Atrás do banco E daí meio que Era meio É igual rádio Cara, lembra Quem se apaixonou por rádio Quantos de vocês Estão assistindo esse vídeo Não se conheceram por rádio Olha só Fulana de tal Quer arrumar namorado De 45 a 80 anos E daí você vai Se ajeitar com a pessoa Fih Você tem que Dar uma sondada Porque infelizmente A pessoa ainda julga Pela beleza Hoje tem o Tinder Mas o Tinder ainda engana Se ela tá uma foto Da Isis Valverde Você fala Não, peraí Fih Não tem nada a ver E aí hoje Mas ainda hoje Você consegue, né A pessoa manda assim Meio de cima pra baixo De baixo pra cima Boa ideia Saber que a gente vai ficando velho Nem pensa essas coisas, né Chamada de vídeo Mas imagina que fora Se desconfiar, né Vamos fazer uma chamada de vídeo Você vê se você não é feia Tinha que ser assim, né É... Você vê se apaixonem Pelo interior das pessoas O que aconteceu? Eu marquei o dia do encontro Foram dois ou duas vezes, cara Foram duas... Eu acho que... Não, foram duas situações Mas essa que foi a que me fingi Me fingi de surdo Porque eu fiquei, de fato Sem palavras quando eu a vi E aí... Essa não deu tempo de investigar primeiro Antes de falar que tava lá? Cara, deu Mas eu aí que tá Ela já sabia que eu tava lá Ela já sabia Eu não tive, tipo assim Ah, não sei se eu vou Tava marcado Tipo assim Eu falei, tô no shopping Ela falou, tô no shopping Ah, e daí eu a vi Olha pra você ver Olha isso Ficou uma mensagem pra vocês Não façam isso naqueles de vocês E quando eu a vi Eu falei, cara Mas não é assim Também Besse jeito tão fácil Que você tem que ceder Como é que eu vou chegar com menina Porque a gente tava A gente era apaixonado Você tem noção No... No... Meu Deus Tipo assim Eu quero muito te conhecer Porque o papo da pessoa Já notou que os feios Têm um papo bom? Pô, notar que acabou Quanto mais feia a menina Quanto mais feia Agora se sabe já Mais papo bom Hoje em dia não existe pessoa feia mais Sabia que antigamente Existia mais feios assim Feios Por que não existe mais pessoa feia? Porque a pessoa hoje se cuida Os feios antigamente Eram os descuidados O povo era descuidado Mas hoje você vê que o feio Putz Deu um negocinho assim E pá E se ajeita Eu sou um feio ajeitadinho Você entende? É só a gente se cuidar Vai ver que de certo Se ela me visse antes também Ela talvez, enfim E aí estávamos eu e o Rafael Cailô Nesse dia E o Rafael feia se encontrar Com uma outra E eu ia me encontrar com essa uma Chegamos no shopping Paládio Ponta Grossa Numa tarde de sábado Bem típica de adolescente Namorar, sabe? Tardezinho de sábado E eu falei pra ela Eu estou aqui E ela falou Eu também estou te esperando E eu falei Não, eu estou de camiseta tal E ela Eu estou com Com uma camiseta verde Eu falei Tá bom E aí eu e minha amiga tal E o Rafael falou assim Não, está Está as duas ali Devolei Eu estava vendo elas Mas acho que elas não estavam vendo Elas estavam no sofá E elas estavam no pilar Tá ligado? Elas estavam numa coluna Assim Meio que investigando Sabe? Porque ela estava fazendo assim E ela sentada no sofá Esperando os gatinhos Sabe? Que fofinha Que elas foram namorar E nós fomos uns filha da puta Né, cara? E aí Só que beleza, né? Aí quando eu vi de longe Assim, eu falei Mano do céu E agora Pra onde vai todo o meu amor Que eu declarei? Eu falei assim Mas será que é mesmo? Ela falou É, cara É sim Ela falou que estava fazendo aquela cor Está ali sua namorada Está vendo como essas merda De internet E caga na vida da pessoa, velho É foda E aí, meu Você vê que o papo O feio tem que ter papudo, cara Aquela menina não dá lá Eu cheguei lá Eu falei assim Cara, eu não sei Eu não sei Eu não posso Não vou conseguir Não vou Só que eu não era malandrão De ah, vou dialogar com a menina Ele para lá Vou tirar uma onda Eu falei Meu, eu posso magoar essa menina Eu posso Meu Deus Como é que eu vou chegar para ela Fascinando, não sei o que E aí eu fiz uma coisa, velho Que eu não sei Eu não tenho orgulho disso Eu não tenho orgulho disso Que eu estou falando Está vendo, gente? Eu não tenho orgulho Porque eu falei assim Rafael, eu vou me fingir de surto Na época eu falava tudo errado Eu vou me fingir de mudo E daí eu cheguei para a menina E comecei A hora que ela estava sentada no sofá A gente foi dar oi O Rafael deu oi E falou Oi, menina Tudo bem? Tudo bem? E eu comecei Ah Cara, que merda, velho Que merda E para manter o personagem Para manter o mundo Jura, menina sentada Ah Só que eu meio que cutuquei o Rafael Eu fiz um gesto para ele Não sei o que Só que eu não sei falar em Libras Não sei falar em Libras Até um abraço para o Edson Meu amigo É eu Um dos maiores professores de Libras Desse Brasil Está assistindo Está com vergonha Desse vídeo Porque eu não sabia Fazer gesto nenhum, cara Para tipo assim Vamos sair daqui Vamos Eu não conseguia Daí eu sei que eu acho Que eu fiz um gesto nele E fiz um gesto que ia mijar, velho Sabe o que eu fiz assim Ah, tipo Ah, tipo Ah, tipo Ah E cutuquei ele, velho E saí Dei um oi para as meninas Foi muito vexame, velho Foi muito mexendo Idiota Completamente um idiota eu Mas ela era muito feia mesmo Para você não querer falar nada Cara Ela era Ela era bem estranha, velho Os caras que namoram Mulher feia Sabe o que eu estou falando Não, não É porque assim Por isso que eu falo Não façam isso Aquilo foi um julgamento De adolescente, tá ligado Eu cheguei lá Pô, não sei o que Não Não é isso que é o importante O importante é você ficar Se gostar da pessoa E etc Mas aquilo lá era um encontro De adolescente Era coisa, poxa Tinha essa Essa magia, sabe De você ficar com a menina Bonitinha, não sei o que E eu ali foi um impacto Eu criei muita expectativa Na minha cabeça Eu criei muita expectativa Por causa de que ela Ela é tão boa de papo Tá ligado Que dá uma impressão Que ela era a Isis Valverde Entendeu E daí E daí É porque as vezes A pessoa não mente As vezes a pessoa fala assim Ah, porque eu sou o olho Dos olhos azuis E realmente as vezes é Né Cabelo loiro e olho azul Tem tudo que é o que Tipo de gente Ah, eu sou morena Dos morena Dos cabelos cacheados As vezes é Mas as vezes, entendeu É E aí eu peguei E fiz isso, cara Ah, ah, ah E saí E daí saí Fiquei com uma vergonha Assim da minha atitude Hoje, como eu estou sentindo Hoje O Rafael depois falou Mano, o que você fez Não, mano Não sei, cara Fiquei Fui com uma alta expectativa E não era o que eu achava E quis fazer piada Na hora ali E o Rafael ficou com as regras O Rafael veio logo atrás Eu falei Rafael, o que você falou pra elas Eu falei assim Eu não sei Eu acho que ele quer mijar E ó, foi pro banheiro E nunca mais voltou É porque eu não tinha esse apego Você entende que não rolou paixão Não rolou amor Ela não sofreu Ela não sofreu Ela deve saber quem é hoje Ela não sei se ela deve saber Se ela lembrar Ah, uma vez um surdo mudinho Me deu um fora Talvez Ou ao contrário Não quis saber Ela vai lembrar Eu nunca mais brinquei Com o coração de ninguém Depois daquele dia Você tá entendendo Que isso é foda Mas talvez ela brincou Com o meu Eu tava apaixonado Não, bem casado Deve estar casado Também, não é bem assim Já passaram sei lá quantos anos Não, não, não Se você é a moça Me desculpem Uma vergonha Que eu tô consumindo pra vocês aqui Mas rolou exatamente Desse dia Que eu fiz Foi uma puta de uma idiotice Que eu fiz na minha vida Que eu tô Pôndo pra fora agora aqui hoje Tchau pra vocês Até o próximo Histórias do Baú E vamos que vamos E hoje o nome dela é Grazi Bassafera Me 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 Casado com o meu sósia Caio Castro